Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu decidi gravar um vídeo hoje, domingo, mas eu decidi gravar, tá? Então deixa o like, fortalece aí, dá essa moral, se inscreve no canal, se você ainda não me segue no Instagram, o link tá aí na descrição, muito importante, me seguir lá, me acompanhar também, eu posto bastante coisa lá. E se você tem interesse em fazer meus treinamentos, aprender o Price Action comigo, da forma que eu opero, o link tá aí na descrição, tá? Eu vou passar pra vocês, pessoal, algo que fez eu mudar totalmente o meu operacional e eu começar a ver resultados no mercado, principalmente falando de day trade, tá? O que que acontece? É ensinado, principalmente no day trade, eu vou dizer isso aqui para o day trade, né? Aplicado índice e dólar, tá? Que fique claro isso aqui. É ensinado as pessoas fazerem isso aqui, que tirar o zoom do gráfico, tá? E pegar aqui o movimento, né? Ah, o mercado ele tá numa tendência de baixa aqui, na perna macro, ele tá fazendo um pullback aqui para voltar a cair. E muitas vezes nós operamos baseados nisso e acontece que ficamos o tempo todo caçando o topo, né? Enquanto o mercado ele tá num movimento de alta, porque pensa bem, imagina você levando em consideração uma tendência de baixa, tá certo? E vamos imaginar aqui, ó, nós estamos aqui nessa situação, tá? Com movimento de baixa e aí o mercado ele começa ali vários dias fazer um movimento de alta e você aqui, nesse cenário aqui, você fica procurando por venda. Você vai ficar tomando stop atrás de stop, caçando top, né? E o mercado simplesmente explodindo, tá? Isso é passado sem ensinado. Ah, vou buscar uma retração de fibo, né? Olha aqui, como o mercado ele trava nessa região aqui, provavelmente deixa gatilho alguma coisa ali, a pessoa vai e vende e daqui a pouco o mercado continua subindo. E eu também fiz isso por muito tempo, né? Fiquei trabalhando dessa forma, tirando esse zoom aqui, trabalhando com todo esse movimento. E eu fui percebendo que eu trabalhava muito contra o movimento, né? E a ideia, e o que eu fui observando com o tempo, é que principalmente aqui no nosso mercado, pessoal, onde nós temos um mercado minúsculo, tá? Se comparado aos outros, tudo muda em questão de segundos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós podemos ter um dia extremamente direcional autista e outro dia extremamente direcional baixista. Perceba como nós tivemos um dia muito forte de queda, depois outros dias muito forte de alta, tá? Isso é um padrão nosso, nosso mercado ele é assim. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar o dia como se ele fosse único, o que eu quero dizer? Não levando em consideração a movimentação do dia anterior. Não me importa se o dia anterior subiu ou se ele caiu, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o dia 30, que foi o nosso último pregão sexta-feira. Nós vemos aqui um forte movimento de alta, tá? Se a gente pegar de mínima até máxima, foram 3.400 pontos. Muitas vezes a pessoa, eu fazia isso no dia, né? Aqui que vai ter o pregão, que vai ser segunda-feira, eu ficaria procurando por compra, né? Acreditando nessa tendência, vou esperar uma correção para poder comprar. E aí eu simplesmente tampava os meus olhos e às vezes logo pela abertura do pregão, o mercado já me mostrava sinais vendedores e eu não trabalhava e aí eu ficava aqui embaixo, né? Em retração, em ponto de parada, procurando por compra e eu, numa tendência de ir baixa, ficava caçando fundo, tá? E aí, pessoal, hoje em dia, inclusive eu passo isso de forma mais aprofundada para quem é aluno, a gente faz a contextualização do preço e a gente busca entender quem está dominando o mercado ali naquele determinado momento, naquele determinado dia. E no day trade, pessoal, as coisas mudam muito rápido, vou dar um exemplo aqui para vocês. Perceba que na abertura do mercado, né? Nós tínhamos aqui o mercado vendedor, ó, o mercado já havia caído ali 1.400 pontos, mas daqui a pouco o mercado, ele mostra um padrão de quebra, perceba que ele começa a testar fundo, inclusive eu falei sobre isso na última aula, né? Sobre o enfraquecimento da tendência, ele começa a testar fundo, ele não consegue mais romper este fundo aqui e perceba que daqui a pouco o mercado simplesmente inverte todo o movimento. Então, essa pressão vendedora aqui, ela já não está mais presente, então eu vou buscar trabalhar onde? A favor dessa pressão compradora, que é a principal do momento, né? Inclusive, deu uma operação aqui, eu compartilhei essas marcações lá no Close Friends, a gente tinha uma marcação nesse ponto aqui, o mercado deixa gatilho, ó, segura acima. Ó, outra coisa que eu já vou aproveitar e falar, né? Que foram duas coisas que eu comecei a aplicar e que literalmente me ajudou muito. Foi observar o movimento mais forte do dia, né? E trabalhar a favor dele e buscar por interesse, pessoal, através de rejeições. Eu vejo muitas pessoas ensinando a olhar, né? Interesse, a olhar candles ali de interesse no mercado através de candles amplos, tá? Barras fortes, né? Por exemplo, essas barras bem grandes aqui. Eu já não faço dessa forma, eu achei muito mais sentido em observar pavis, tá? Quanto mais pavio eu tenho em determinada região, mais isso me sinaliza interesse, tá? Então, por exemplo, um candle amplo, ele não é sinônimo nem padrão de entrada para mim, unindo isso às zonas de interesse. Eu quero candles com pavis, né? Na minha mentoria, eu falo muito sobre gatilho, né? A gente pega ali diversos cenários onde eu exemplifico, né? Os melhores gatilhos. Então, para resumir para vocês, quanto mais pavio tivermos, mais eu entendo isso como interesse. Olha para vocês verem. E, pessoal, comecem a reparar. Sempre aonde nós temos movimentos gigantes, assim, movimentos muito fortes, o mercado antecipa com pavio, antecipa com rejeição. Perceba que nessa virada do índice nós tivemos rejeição, nós tivemos bastante sombra mostrando interesse comprador. Vamos pegar outros exemplos aqui, percebam, nessa virada que o mercado faz aqui, ele demonstra muito pavio, muita rejeição. É lógico que nós precisamos unir isso com contexto, porque senão a pessoa chega aqui e fala, ah, deixa eu ver aqui, deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar aqui onde a pessoa pode falar, ah, teve pavio aqui, mas não foi. Deixa eu olhar algum exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vamos usar como exemplo aqui, né? A pessoa fala, ah, está vendo, deixou pavio aqui, mas o mercado não foi. Aí a gente tem que usar a contextualização. A contextualização, ela está acima de tudo. Por exemplo, por que que o mercado não foi aqui? Porque nós estávamos dentro de um range de consolidação, o mercado tinha rejeitado o máximo. Aqui no meio, tudo que ele me mostra é irrelevante, tá? Mas percebam que quando ele vem numa zona de interesse, qual que é a zona de interesse, pessoal, de uma consolidação? Ou mínima, tá? Ou máxima. E percebam quando ele vem nessa zona de máxima, como nós vemos aqui rejeição, pavis e olha o movimento que o mercado faz. Então, eu comecei a observar um padrão nisso, que os pavis, as rejeições, elas me mostravam muito mais interesse do que uma simples vela de força. Porque muitas vezes, pessoal, um candle de força, ele é eliminado por outro, tá? Muitas vezes você vê uma barra forte sendo engolida por outra barra forte. Olha aqui um exemplo, ó. Então, pra mim, barras fortes, barras amplas não são critério, tá? Pra gente poder fazer uma operação. Estou falando por mim, porque tem várias pessoas que utilizam. Eu já não gosto. Eu gosto de pavio. Como eu disse pra vocês, se nós formos pegar, assim, os maiores movimentos que o mercado faz, né? Vocês vão ver que tem rejeição, que tem pavio. Olha a queda, né? Que o dólar fez e olha como ele sinaliza numa região de interesse, que era a região de máxima, né? Quem é meu aluno sabe muito bem que a gente deve atuar nessas regiões. Provavelmente até vocês que me acompanham aqui. Olha como nós vemos, né? Interesse do mercado. Então, foram duas coisas, pessoal, que eu passei a observar. Primeira coisa, observar o movimento mais forte do dia. Observar quem tá atuando. Parar de ficar olhando o movimento macro, né? Ah, vamos tirar o zoom, vamos ver aqui qual que é o dia, a pressão, né? Mais forte ali dos últimos dias. Ah, é o comprador? Não, vamos tirar mais um pouco. Ah, é vendedor? Ah, vamos pegar, então, uma Fibo aqui. Ah, tá batendo 50%, aqui eu busco venda. Então, eu não faço isso, porque eu tomava muito stop caçando topo ou caçando fundo. E aí, a partir do momento que eu decidi trabalhar a favor do movimento do dia, eu vi que as coisas fizeram muito mais sentido. E aí, a segunda coisa, foi trabalhar observando o interesse através das rejeições, como eu disse pra vocês. Façam um backtest, voltem gráfico aí e peguem, assim, os movimentos mais fortes que vocês vêm de virada do preço. O mercado bateu aqui e ele virou. Por exemplo, olha essa pancada de alta. Olha como o mercado, ele sinaliza com rejeições, com pavis, no caso, pavio superior, mostrar interesse vendedor. Olha como nós temos essa rejeição e olha como o mercado, literalmente, ele sente ali o movimento. Olha a queda também, pessoal. O mercado vinha em queda e percebam como ele começa a mostrar rejeição, sombra, pavio e depois ele estica. Isso não é uma regra, como eu estou dizendo pra vocês. Tudo vai depender do contexto, porque tem pessoas que acham que operar mercado é simples assim. Deixa o pavio inferior, eu compro, deixa o pavio superior, eu vendo. Ah, o dia começou com uma barra compradora, então eu vou comprar porque é tendência de alta. Claro que não, pessoal. Isso é um norte referencial, porque o nosso contexto, a nossa leitura, ela tem que estar totalmente afiada. Esse é o meu principal objetivo no meu treinamento. É o quê? Ensinar a leitura pra pessoa. Então, duas coisas que eu posso falar pra vocês que fez total diferença na minha leitura. Analisar, observar o movimento mais forte do dia, tentar trabalhar a favor dele e buscar por interesse através de rejeições de pavis. Então, vai pro gráfico e observa, vê se isso faz sentido mesmo. Observa ali, pega o dia em questão, analisa a força do dia, observa quando o mercado quebra uma estrutura, porque é um padrão de possível inversão. Por isso que eu falo, a leitura é muito válida. Usando o dia de sexta-feira como exemplo, o mercado começa a vender do or, mas olha como a gente percebe o enfraquecimento à medida que ele marca fundo aqui e ele não consegue romper mais esse fundo. E depois o mercado simplesmente vira. Inclusive, a gente estava na sala ao vivo, nesse momento aqui, e eu falei sobre esse movimento que estava acontecendo e a gente estava guardando gatilho. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha sido claro. Deixe seu comentário, seu like, se você gostou do material. E espero que vocês gostem. Vídeo de domingo aí, não estava programado a gravar, mas decidi colocar aí o material para vocês. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço.